Estava por aí Não entendi o que era amar E agora estou aqui Onde posso te encontrar Quero voltar ao primeiro amor Que lá na cruz morreu por mim O filho perdido, o pai voltou O meu espírito exulta de alegria ao Salvador Eu encontrei o amor O meu espírito exulta Eu encontrei o amor E hoje vivo e sou Eu encontrei o amor O meu espírito exulta Eu encontrei o amor E maravilhas realizou em mim Seu braço forte se manifestou Tirou do trono os meus poderosos E colocou os votos como eu E minha alma Glorifica-te, Senhor O meu espírito exulta de alegria ao Salvador Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor O meu espírito exulta Eu encontrei o amor E hoje vivo e sou Eu encontrei o amor O meu espírito exulta Eu encontrei o amor O meu espírito exulta Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor, o meu espírito exulta Eu encontrei o amor, hoje vivo e sou Eu encontrei o amor, o meu espírito exulta Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor